Segunda-feira, tem gente que está de folga, tem gente que está trabalhando, é normal, mas tem pessoas que também estão em procura de vagas. E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul tem essas vagas abertas para os cursos superiores de graduação. E o processo seletivo será feito pela nota do Enem. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. O processo seletivo para o ingresso nos cursos... Aqui do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Lembrando que essas vagas são para os cursos que vão acontecer no segundo semestre de 2023. E hoje, para estar explicando para a gente como vai estar funcionando esse processo seletivo, eu vou estar conversando com o professor Edson Ítalo. Então, professor, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. E a primeira pergunta é, quantas vagas são destinadas aqui para Três Lagoas? Então, atualmente são destinadas 160 vagas aqui para Três Lagoas. São quantas vagas para os cursos? São 40 vagas para cada curso superior. E quantos cursos estão disponíveis aqui no Campo de Três Lagoas? Atualmente, a gente está trabalhando com 4 cursos superiores. Sendo eles, Engenharia de Controle de Automação, Engenharia de Computação, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E quem pode concorrer a essas vagas e como funciona o processo seletivo aqui do Instituto? Pode concorrer a todos que fizeram o Enem do ano anterior ou os outros anos e o ingresso é feito pelo SISU. E como é possível ficar sabendo de outros processos seletivos que estão acontecendo aqui no IFMS? Pode estar entrando pelo site do próprio IFMS, ifms.edu.br. Lá tem os cursos de graduação não só daqui do Campo de Três Lagoas, mas dos outros campos também. Pode estar olhando. E também através da página seleção.ifms.edu.br. E para esses cursos de graduação, a previsão é de começar as aulas quando? A gente tem a previsão de começar no segundo semestre. Nesse primeiro semestre é feita a matrícula através do SISU. E no segundo semestre a gente tem a abertura das minhas de graduação. Perfeito, muito obrigada. Então quem está com alguma dúvida é só acessar também o edital para ficar sabendo se preencher todos os requisitos para ir fazer o ingresso nesses cursos. Eu volto ao estúdio.